Olá, meus amigos! Eu sou o Luiz Carlos Reck e estou falando aqui diretamente do apartamento decorado do Hanover Residencial Clube, o primeiro condomínio Clube de Esteio, mais um empreendimento da Sales Engenharia. São apartamentos de dois dormitórios, com churrasqueira e uma incrível área de lazer. Venha conhecer o apartamento decorado e toda a infraestrutura que o Hanover pode oferecer para você e sua família. Aproveite as condições especiais de pagamento com prestações a partir de R$ 899,00, preço baixinho, ITBI e registro grátis. Conheça o Hanover Residencial, completo Hanover Residencial Clube e surpreenda-se. Saiba mais em www.salesengenharia.com ou fone watts 989-56-6200. Vem pra cá! 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 Vem pra cá!